O governador dará um adiamento à execução se pudermos lhe mandar os nomes de 50 cidadãos pedindo que o caso seja reconsiderado. O que é que está acontecendo com o nosso jogo? Está sempre corrompido. Jogando poker, chegando a outras horas. Ele precisa interesar. Só de passagem. É amiga de Fred e Kyle? Por quê? Bem, é um homem muito interessante e me interessa saber mais. Aiana, o que é que é que? Mas seu pai disse a mim que você estava no leste. Ele sabe o que está aqui? Ou ainda não quis surpreendê-lo. É maravilhoso vê-lo. Eu espero que fique para o jantar, está bem? Adam, lembra da senhora Edwards? Joe, avise Robson. É maravilhoso vê-la. Você vai ficar para o jantar? Adam, lembra da senhora Joyce? Joe, avise Robson que temos visita. Irmãozinho, por que você não leva o cavalo e eu ajudo a moça a descer?